Even as a woman who made you Made you Made you Made you Made you Made you Even as a woman who made you Ela passa num corola vermelho Lida de bonito e sensual, mas que desejo Toda produzida gostosa de Ed Hard Lega o blush rosa pra retocar no baile Ela gosta de curtir a night, ela é socialite Gata bebe mesmo, diz que tá suave, brate Quando chega ela quica na tudo, que delícia de vestido furto Ela é carismática, bandido da malumbada Abre o espaço que ela é que passa, então deixa a princesa passar Ela me deixa maluco, ela é sexy top de luxo Abre o espaço que ela é que passa, então deixa a princesa passar Ela me deixa maluco, ela é sexy top de luxo Ela é toda sensual, me tira fora do normal Ela fica, ela sobe, ela desce, ela é tipo paniquete Ela tá toda charmoda e toda cheirosa Ela sabe que é gostosa e todo mundo olha Ela tem um jeito cativante que me deixa adiante Ela é bela, vale mais que um diamante Abre o espaço que ela é que passa, então deixa a princesa passar Ela me deixa maluco, ela é sexy top de luxo Abre o espaço que ela é que passa, então deixa a princesa passar Ela me deixa maluco, ela é sexy top de luxo Ela é sexy top de luxo Ela passa num corola vermelho Lida de bonito e sensual, mas que desejo Toda produzida gostosa de Eddie Hardy Lega o blush rosa pra retocar no baile Ela gosta de curtir a night, ela é socialite Gata bebe medo, diz que tá suave e brate Quando chega ela quica na tudo, que delícia de vestido furto Ela é carismática, bandida malumbada Abre o espaço que ela é que passa, então deixa a princesa passar Ela me deixa maluco, ela é sexy top de luxo Abre o espaço que ela é que passa, então deixa a princesa passar Ela me deixa maluco, ela é sexy top de luxo Ela é toda sexual, me tira fora do normal Ela fica, ela sobe, ela desce Ela é tipo paniquete Ela tá toda charmoda e toda cheirosa Ela sabe que é gostosa e todo mundo olha Ela tem um jeito cativante, que me deixa radiante Ela é bela, vale mais que um diamante Abre o espaço que ela é que passa, então deixa a princesa passar Ela me deixa maluco, ela é sexy top de luxo Abre o espaço que ela é que passa, então deixa Deixa a princesa passar Ela me deixa maluco, ela é sexy top de luxo É sexy top de luxo Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafank.net, o terror da divulgação Tá ligado?